Fala galera, beleza? Dá uma olhada aqui, mano, nesse e-mail, ó. Faz dois dias que eu recebi, como tem muita coisa que eu tô fazendo, eu tô deixando outras coisas de lado, né? Mas, é um e-mail basicamente falando que eu recebi 3 dólares da Femex. Vamos clicar aqui, ó. Empresado, ok, Rodrigo B, que sou eu, né? O bônus de 3 dólares foi depositado na sua conta de negociação. Vamos lá, rolar mais um pouquinho. O que é o bônus? O bônus é um incentivo para receber novos usuários. Então, quer dizer, há uma grande possibilidade deles estarem pagando 3 dólares, que hoje... Quanto que tá o dólar hoje? O dólar quer bastante, glória a Deus! Eu queria que chegasse até 3 reais, mano. 3 reais é um dinheiro suficiente pra gente voltar a investir em dólar, né, mano? Então, ó, vamos lá. 3 dólares dá quase... Não dá quase 15 reais, porque não bateu 14,5. Então, dá 14,23 hoje. Espero que caia mais pra gente ter oportunidade de investir aí nosso suado dinheiro em contas americanas, beleza? Vamos voltar aqui. Então, ele tá falando, ó, os bônus podem ser usados para abrir posições, pagar taxas ou cobrir perdas. O bônus cobre 50% das taxas de perda, tá? Os bônus podem ser usados pra sacar? Os bônus não podem ser retirados da carteira ou transferidos entre outra negociação. No entanto, eles podem ser usados para abrir posições de qualquer lucros realizados que podem ser retirados, beleza? Você não tem permissão para se registrar com várias contas de e-mail, bababá, isso aqui é normal. A gente já sabe disso aqui, certo? Vou lá na Femex e vou ver. Ó o bônus aqui já na cara. Ele já tá na entrada, mano. Bônus. Vou clicar no Obter Bônus agora e vamos ver o que ele faz. Deixa ele carregar. Então, em andamento, ó. Bônus de boa vinda, reivindique seu bônus de 100 dólares. Acho que aqui vai pedir um depósito, né? Mas não sei. Então, ó, beleza. Cadastre agora para você ganhar 20 dólares, mano. Bônus de depósito. Se você fizer um bônus de um depósito, quanto que dá isso aqui agora, ó? Vamos ver. Bitcoin hoje. Bitcoin hoje. Vamos lá. Se você arriscar e depositar 630 reais, você ganha 10 dólares. Mano, não compete a mim esse daqui, tá? É, redes sociais. Ganhe 10 dólares para você seguir os caras aqui, ó. Tem que colocar a sua conta de Twitter, tá? Então, eu vou carregar meu Twitter aqui. Que ele não tá carregado. E eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Tô com a minha conta aqui aberta do Twitter. Glória. Vamos apertar na seguir, certo? Vamos voltar lá. O que ele tá falando. Ó, siga a conta. E dê um retweeter no post fixado. Cadê o post fixado desses caras? Vamos ver aqui o que ele tá falando. No dia de hoje, é esse post fixado aqui, certo? Eu vou simplesmente clicar nele e já vou retweetar copiando algum camarada, mano. Ó. Pior que não tem nada aqui, ó. Curtido dos caras, tá vendo? Vamos tentar pegar esses retweeter. Vamos ver o que aparece aqui. Ó, não aparece nada. Nada, tá vendo? Os caras só retweetou. Não tem texto nenhum. Então, eu fico livre a não ter uma coisa mais estrondosa, né? Uma coisa mais monstruosa pra fazer. Eu vou simplesmente comentar. Very good, ó. Very good. Sempre que vocês retweetarem algum texto em inglês, mantém o inglês. Se for em japonês, mantém o japonês. Ah, eu não sei falar japonês nem inglês. Tem o Google Drive, o Google Translator aí que ele trabalha pra você pra resolver esse problema aí, beleza? Ó, vou recortar aqui. Eu acho que ele tá pedindo o nosso link, ó. É... Primeiro ele vai verificar a identidade. Vamos ver se eu tô KYC ativo. Tô devendo o KYC. Tem que completar o KYC, certo? Então, a gente faz o KYC. Vou voltar pra página, porque aí depois eu faço. Eu esqueço, mano. É muito KYC, velho. E a gente vem aqui, ó. Envie a sua conta de Twitter. Exemplos avançados. Eu não preciso escrever o link todo. Eu posso simplesmente colocar o meu QB Excel, ó. Tá? QB Excel. É que esse teclado ainda tá horrível. Tá chegando pelos correios um teclado novo aqui. Eu já me resolvo. Então, você vem aqui. QB Excel. Beleza? Já era. Coloca verificar. Mas só faça isso depois que você fizer o KYC. Já ganha 10 dólares. Tá bom? É... Bônus avançado. Bônus grátis ao depositar. Aqui, mano. Vocês já viram que o menor depósito aí pra você ganhar 10 dólares é 600 e poucos reais. Então, no meu caso, não compensa, tá? Posso depositar mais aqui, ó. 60 dólares. Ganhe 60 dólares grátis se eu depositar 0.2 BTC, mano. É muita grana, hein? É muita grana pra brincar disso aqui agora, ó. Aqui é só pra quem tem grana, ó. E pra quem não tem que nem eu, tá ferrado. 42 mil reais, tá? Pra ganhar 60 dólares, eu acho que não é um lance compatível com a realidade nem da exchange, né? Envia uma única ordem de spot com valor de 500 dólares. Também não é realidade. Pra ganhar 10 dólares. Negociação de contrato. Faça uma negociação de contrato de margem. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Com valor de 5 mil, eu já não consigo, tá? Então, não vai adiantar nada. Terminando de configurar sua conta. Verifique todas as recompensas atuais do bônus. Que aqui, quando a gente faz todas as etapas, ali, clica no botão iniciar. E ele vai liberar pra gente, beleza? Bônus de indicação. Eu acredito que a gente não ganhe dinheiro nenhum no bônus de indicação. A gente só ganha percentual de trade dos amigos aí, tá? Eu tenho uma galerinha aqui, ó. De indicação. Mês de desconto recebido. Recebi 3 meses pra 10 amigos. Mas, na verdade, ninguém fez nada. Só se inscreveu aqui, tá? Boa sorte pra quem tá inscrito. Pra conseguir referências aí que trabalhem com trade mesmo. O que eu tenho de mais aqui, ó. Compre criptomoeda com cartão de crédito. Compre criptomoeda com negociação de OTC. Mercado que é o trade, né? Vamos ver. É o marketing mesmo. Contrato. Spot. Que é a nossa carteira. Ganha com API. Vamos ver se esse API consegue aceitar aquele doleta lá que eu recebi. API. Aqui, ó. O SDT 25%. Flexível. Vamos ver se ele aceita transferir os 3. Não aceita, tá vendo? Então, aquele bônus não é válido para mim. Deixa eu ver aqui. É porque eu peguei em USDC, né? Ele deve estar em USDC. Eu tenho que ver a carteira, gente. Que vergonha. Vamos lá. Ver a carteira que eu recebi. Segurar o CTRL aqui e ver se ele pula. Pulou. E vamos ver qual moeda que eu recebi aqui. Deixa eu pausar um pouquinho para me achar. Então, vamos lá, galera. Ó. Achei aqui o que eu quero mostrar para vocês. 3 dólares, velho. Tá? Estou nessa tela aqui. Ele vai mostrar para mim o total carregado, assim, que o site abre todo. E eu tenho contas de negociação de contrato. Se liga o que dá para fazer. Tenho 3 dólares. Diz ele que eu não consigo fazer nada, mas eu consigo sim trocar, ó. Troca. Dá uma olhada aqui o valor que vai aparecer, ó. Se liga. 2 dólares e 22, certo? Porque eu já estou pré-fixado aqui. Mas se eu estava em 100%. Ai, que tristeza. Ó. É isso aqui, ó. Eu tenho esse valor livre avaliado. 3 dólares, certo? E o preço dessa moeda para eu poder fazer negociação está 2.55 dólares. Então, eu tenho simplesmente que negociar um perpetual que seja um pouco mais barato para eu ter um rendimento maior. Mas qual que é a moeda que eu vou investir? Eu vou investir na moeda que o API seja bom, tá? E que, no caso, seja uma moeda de valor pequeno. Porque aí eu consigo converter a moeda e deixar em API para a gente poder estar ganhando dinheiro aí na Femex. Aqui uns 6 meses a gente olha esses 3 dólares, quanto que ele está valendo, tá? Eu vou preparar aqui. Vai ter um corte no vídeo. E vocês já vão ter as informações. Então, vamos lá, galera. Eu fiz uma pequena seleção aqui. Eu tenho essas carteiras aqui que ele permite fazer stakes, certo? Então, eu tenho USDC, USDT, BTC, SOL, LUNA, DOT, MANA e FTM. Aí, eu vim aqui no trade, mano. Lembrando que está no trade contract. Eu escrevi FTM, porque é a moeda mais barata que tem ali no API. Não tem como pegar ela, certo? Eu tenho a SOL. Quanto que custa a SOL, velho? A SOL está custando 476 reais. Mano, menos que 1% eu tenho de bônus dessa moeda, certo? Eu tenho a LUNA. A LUNA é a mesma situação que ela está aqui. Vamos tentar só a MANA. Vamos ver a MANA. A MANA eu não sei nem quanto custa, velho. Quanto que custa a MANA? Cadê? Olha o meu teclado quebrado, ó. Tem que escrever MANA com a mão, ou com o teclado virtual. E a MANA, ela está custando quanto aqui? Vamos lá. MANA. Por isso que eu tenho que comprar um teclado novo. Esse teclado está destruído. MANA, ela custa 12 reais. Então, aí, 12 já dá 12 por 3. Sei lá, quantos por cento dá. É, dá isso aí. Então, eu vou vir aqui na MANA. Vou clicar. Eu tenho avaliado meus 3 dólares. Posso fazer trade. Posso não fazer trade. Mas eu vou tentar comprar. Vamos ver se ele permite que o mínimo seja possível de compra, tá? Vamos lá. Vamos tentar comprar. Vamos ver aqui se ele permite. Eu só não sei o botão, mano. Acho que é na LUNA, né? LUNA é pra comprar, né? Então, prova. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai. 100 por cento. Aqui ele está perguntando se o preço vai subir ou não, né? Eu queria fazer o compra e venda já. Vamos ver. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui. O que eu fiz? Eu olhei as APs que eu tenho aqui disponível pra troca, certo? Eu tenho algumas moedas aí. O SDC, o SDT. Olha o SDC. 25%. Vamos tentar ver se a gente consegue, ó. Pegando aquele bônus de 3 dólares que eu tenho. Eu vou tentar o SDC. Vamos ver se tem. O SDC. Eu não tenho. Beleza? Eu achei aqui a MANA. Por que a MANA? Porque a MANA ela custa 12 reais. Em compensação, a LUNA, que é a Terra, está 427 reais. Então, meu ganho aqui é maior porque eu tenho uma opção maior de comprar essa moeda, certo? Posso escolher outras moedas? Posso. Mais 40 mil reais, 600 reais. Acho que aqui está 400 reais também, 400 reais. Quanto que está a DOT? Vamos ver a DOT. Se tiver menor que a MANA, melhor. Vamos ver. Pouco DOT. Ó, 98 reais. Então, a MANA é a moeda que eu indico aqui para a gente estar fazendo esse teste, tá? Vou clicar em condicional. Vou vir aqui, ó. Perdão. Vou vir aqui no meio, onde que está o par de moeda. Vou sempre colocar contrato e vou escolher a MANA. Meu teclado está com uma tecla zoada. Vou apertar o A e vou digitar aqui MANA. Ó, vou apertar o A. Vou apertar o M e está na MANA. Escolhi a MANA. Aí eu tenho três possibilidades de lances de futuro. Porque isso aqui é um trade de futuro, tá? Eu posso vir aqui, aplicar meus 3 dólares que estão aqui embaixo. Vocês estão vendo. E ver se eu consigo fazer alguma coisa com eles, tá? Em limite... Então, galera, eu cortei o vídeo aqui porque eu já fiz caca, né? Eu não sei trabalhar com trade de projeção futura, tá? Tentei até uma colinha aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é do mouse. Isso aqui não é o nosso. Esse aqui, ó. Tentei até uma colinha para a gente ver as explicações, para ficar mais fácil. Só que eu sou uma negação. Então, se alguém estiver assistindo aí meu vídeo, mano, e souber me explicar, faz um vídeo aí. E linka para o meu que eu até publico esse vídeo aí, só para meus amigos aí do canal poder se acompanhar também. Caso eles não saibam eu mexer com o trade de futuro. Porque eu sou muito burro nessa parte. Muito burro. E o cara fala aqui no começo que é muito simples. Mas não é simples, mano. É muita coisa para entender. Então, basicamente, o que eu fiz, ó. Lembra que eu tinha 3 dólares? Eu perdi 3 dólares. Agora eu tenho 2 dólares e 78. Por quê? Porque cada vez que a gente faz um teste aqui, ele faz para a gente a seguinte situação. A gente vai ter que pagar uma taxa para fazer a brincadeira, certo? Então, eu venho aqui, ó. Vamos pegar de 5 minutos. Vamos ver o que ele vai fazer para mim. Eu já preparei meu ZigZag, meu Sars, meu Fractal. E esse cara aqui não é meu, ó. Então, eu já vou tirar para ficar melhor uma leitura, tá? Sars, está enxergando. Vamos deixar ele processar aqui. Como esse fluxo da mana com o SDT dentro desse site é muito baixo, a gente quase não vê as informações que a gente queria estar enxergando aí, tá? Mas ó a seta para cima, informando que o preço vai ter baixo. Ó a seta para baixo, informando que o preço vai ter alto. Vamos tentar mudar isso aqui. Eu vou tentar resolver esse zoom aqui que eu estou meio que apanhando do zoom. Zoom out aqui, ó. Então, ó. Estou vendo o pontilhado aqui. Vocês estão enxergando o pontilhado? O pontilhado está aqui embaixo. Aqui eu passo o mouse e ele vai habilitar, ó. O pontilhado está mostrando que o valor vai subir, certo? Olha a casa aqui, ó. Mostrando que vai subir. Aqui em cima, dá uma olhada. Uma, duas, três. Está vendo, ó. Espaçamento. Aqui em cima, ó. Uma, duas, três. Então, significa que o próximo lançamento ainda vai ser mais alto. Ele vai subir de novo, tá? Se eu conseguir mostrar isso para vocês durante o processo desse vídeo, vocês vão entender que eu já sei que o preço vai ficar mais alto. Então, aqui ele está falando para mim, ó. É pelo que eu consigo entender, tá? Quanto que vai ser o lançamento desse preço. Eu posso falar que ele vai ficar mais alto e acertar aqui, ó. Aí eu peço um pedido longo ou curto. Mas nessa hora eu sempre me embanano porque eu não sei fazer lançamento futuro. Não sei fazer, mano. Infelizmente. Vou tentar fazer o longo aqui. Essa parte, quem souber, me ensina porque eu sou uma negação aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os três dólares vocês conseguem mexer aqui, tá? Parar o tempo após 5% vai me cobrar a taxa, ó. 13 centavos, tá vendo? Tá falando que vai comprar. Eu não sei o que fazer. Eu vou lá e... Confirmei. Ó. Comprou dois contratos de maná na margem de 2.65. Quando eu estiver liberado, que aí eu vou parar um pouco de pagar um mico aqui. Eu venho em carteira. Assim que essa compra for efetivada, ela vai estar em spot. Entrou em spot, mano. Olha que fácil. Vai ter as moedas aqui. Eu vou ter o maná, certo? Vai em spot. Eu venho aqui em... EARN, tá? Posso continuar o trade? Que aí é um trade normal. Aí eu sei fazer o trade normal sem fazer apostas futuras nesses sites aqui. Eu sei fazer apostas futuras no que é o Pitchel, né? Que ele pergunta um tempo de 5 minutos se vai estar maior ou menor. Não tem que ficar usando o cérebro, né? Mas... Eu posso vir aqui e começar a ganhar dinheiro com o stake de maná. Só deixar aqui e aí eu esqueço, mano. Deixa ele jogado aí e esqueço. Daqui 14 dias eu vou ter acumulado 3.3%. Aí eu coloco mais, coloco mais, coloco mais. Porque o limite mínimo, querendo ou não, é uma moeda e eu já consegui duas moedas de maná. Entendeu? Paguei o mico? Paguei. Trade futuro? Trade futuro. Só uma negação? Só uma negação. Pega um amigo aí didático. Manda um vídeo pra mim, mano. Eu vou postar esse vídeo aí de como fazer um trade futuro aí. Deixar todos os seus links que você quiser. Eu não quero nada. Só quero postar o vídeo pra mim e pra que eu possa aprender e pros meus amigos do canal. Beleza? Fica a dica aí. São 3 dólares, velho. Aquele abraço e fui. Valeu.